Fizemos mais um mochilão pela Europa e visitamos seis cidades em quatro países. Começamos por Viena, na Áustria, fomos para Budapeste, na Hungria, depois Madri, na Espanha e Lisboa, Porto e Penafiel, em Portugal. Nesse episódio mostraremos a nossa passagem pela capital da Hungria, Budapeste. Momento de partir, nós estamos saindo daqui da Áustria e estamos indo para Budapeste. A gente está na estação Eroberto, estamos indo e destino a rodoviária pegar o busão. Metrô. Diz que está cansado, eu também. Chegamos na rodoviária aqui de Viena, que a gente vai pegar um flexibus. Três horas de viagem, mas não tem uma alva aqui, um lugar estranho. Diz que é isso. Bom, chegamos aqui na rodoviária de Viena. Tem aqui uma casinha de quitut, as firas, quibes, croquete. A gente fica praticamente debaixo de um minhocão. Aqui é a rodoviária. Aqui em cima parece um minhocão do tipo. E aqui é o estabelecimento. Tem umas mochinhas, uns kibes. É o que tem, né? E aí, banho, banho, senhor. E aí, banho, 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 banho. Não conseguimos visitar um dos pontos turísticos mais famosos de Budapeste, que é a Ponte das Correntes, porque ela estava em reforma. A alternativa foi pegar essa ponte, que a outra está interdicada. Nosso destino é chegar no topo do castelo do Buda. Essa cidade está toda em reforma. E aí a gente está tendo aqui... Enfim, chegamos. O Bastião dos Pescadores é um mirante situado na Colina de Buda, na margem oeste do Rio Danúbio. De cima se pode contemplar peste em todo o seu esplendor. A construção do Bastião dos Pescadores terminou em 1902, depois de quase duas décadas de obras. Suas sete torres homenageiam as sete tribos fundadoras da Hungria. Pronto, Luiz. O que? Você quer tomar mais café? Você está me filmando, né? Não. Está assim. Que legal aqui. Olha as construções daqui. Os carros velhos, mas aqui não é velho não. Mas tem uns carros velhos, né, Luiz? A situação. Não consegue se ver o final do escritório. O que está acontecendo? Estamos indo para o inferno. Você não sabe se você está olhando para baixo ou para cima, né? É muito fundo, né? É muito fundo, né? Eu acho que lá a Chila é isso. Um dos pratos mais tradicionais do país, o goulash húngaro, é resumidamente um ensopado ou sopa de carne, feito com páprica e legumes. A grande sinagoga de Budapeste é a segunda maior do mundo, superada apenas pela de Jerusalém. É a maior e a mais monumental da Europa, capaz de acolher mais de 3 mil pessoas. Durante a segunda guerra, a grande sinagoga de Budapeste funcionou como prisão e marcou o centro do gueto da cidade. Sofreu graves danos e esteve mesmo em riscos de ser derrubada pelas tropas nazistas. Memorial do Holocausto Nunca Mais, 1944. Em memória dos 600 mil judeus húngaros assassinados no Holocausto durante a Segunda Guerra Mundial. Música 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 Então, você vai entrar na construção agora, está muito emocionante, e até emitir um som. A construção do parlamento teve início em 1885, próximo ao aniversário de mil anos da Hungria. O parlamento fica sobre a superfície de 18 mil metros quadrados, tem 700 salas e gabinetes, 27 entradas. Nos seus dois lados simétricos, erguem-se a Câmara Alta e a Câmara Baixa. Hoje é o lugar da Assembleia Nacional com 199 deputados. Tem uma sala central com cúpula, onde guardam a coroa do primeiro rei húngaro, do Santo Estevão. A altura do parlamento é exatamente a mesma da Basílica da Cidade, a de Santo Estevão, ambos com 96 metros. Na época da União Soviética, os comunistas colocaram esta estrela no topo do parlamento, para deixar bem claro que o Estado era maior que a Igreja. As margens do Rio Danúbio, está um monumento que faz uma homenagem aos judeus húngaros mortos por membros da milícia da Cruz de Ferro, que era um partido que compartilhava as mesmas ideias do partido nazista de Hitler. Pelo caminho foram colocadas esculturas de sapatos de vários tipos em ferro fundido, simbolizando a triste época na qual adultos e crianças tinham que tirar os calçados antes de serem mortos a tiros e lançados ao rio em sequência. Na Praça da Liberdade ficam a Embaixada dos Estados Unidos, o Banco Nacional da Hungria e a Televisão Úngara. Ao norte da praça fica o monumento aos soldados mortos durante o cerco de Budapeste em 1945. É o único monumento comunista que não foi demolido depois da queda do comunismo. O Parlamento é um durante o dia e um outro muito mais bonito à noite. O Parlamento é um grande e 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 um Olhamos aqui, cara. O país está curtindo. Hostel. Só os jovens aqui. A gente rejuvenesce uns 15 anos ficando em hostel. Último dia em Budapeste. Tomamos um cafezinho. É a Praça dos Heróis. Heróis Square here. A gente tem um casalzinho aqui, ó. He-Man. E os defensores do universo. Luiz diz que o He-Man morou aqui. Não sei se ele está certo, diz. A gente acredita, né? Por que é o He-Man mora? Você vai roubar aquela bússola para mim? Claro, coração gelado. Então, nós estamos aqui em um castelo. Então... Onde está a suspender garden? Onde está a suspender garden? Onde está a suspender garden, você já sabe? Esse lugar é tão diferente. Então, huge park. e coisas assim. E também temos um jardim suspensivo. Luiz está tão emocionado. Por que não? Porque ele está olhando para o seu telefone. Então, Smile, você está em Budapest. Então, estamos chegando aqui. Obrigado pelo amenazzo. Obrigado. Olha isso aqui. Doce húngaro. É bom. O Kurtuskalax é um bolo específico da Hungria. Ele é feito de massa doce com fermento, da qual uma tira é enrolada em um espeto para ser assado em churrasqueira. Ele é enrolado em açúcar granulado. No próximo episódio, mostraremos a nossa passagem pela capital da Espanha, Madrid.